Lucas, eu tenho uma máquina de vendas, ela está lá no meu cliente, está instalada lá no meu cliente em outra cidade, e eu estou vendo aqui no sistema de monitoramento que ela está offline. O que é que eu faço? Como é que eu resolvo? Você pode ligar para o seu cliente, pedir para ele tirar da tomada e colocar de novo. E você pode tomar essa atitude quando você vê lá no sistema de monitoramento, ou ser alertado por esse sistema de monitoramento, que a máquina está offline. Veja como é fácil fazer isso. Vamos pensar que isso daqui seja a máquina de vendas, que por algum motivo ela parou, ficou offline. Então para resolver esse problema, você viu no sistema de monitoramento que a máquina estava offline, e o que é que você vai fazer? Você vai chegar aqui nela, dar um reset, ou então tirar da tomada e colocar de novo. Como eu estou com o botão de reset aqui acessível, eu simplesmente vou clicar aqui em reset, e a plaquinha vai ser reiniciada. Vou abrir um pouquinho a câmera para a gente ver a plaquinha, e a gente ver o sistema de monitoramento, os dois. Já voltou, está vendo? Só isso de tirar e colocar na tomada, já resolveu o problema aí do seu cliente. Então se você gostou, deixa um joinha, se você quer aprender como fazer esse sistema todinho, todo passo a passo, acessa aí, o link está na descrição. E vem fazer o curso de integração fixo com Arduino, versão 2, a versão que já está melhorada. E aí E aí E aí E aí